Como que você vai fazer seu lineart colorido? Não precisa já fazer o seu rascunho, as limitações coloridas. Você pode fazer preto mesmo, vou abrir uma outra tela aqui pra mostrar como é que eu faço. No Procreate, tá bom? Selecionei seu pincel que você faz o seu rascunho, a sua lineart, né? Vou fazer aqui uma coisinha. Pronto, você tem seu lineart. Existem duas formas de pintar ele. Como? Depois que seu desenho já tá lá tudo pintadão, você vai lá e começa a pintar o lineart. Na camada, adiciona uma camada em cima da camada do lineart. Nessa camada em branco, clica nela e seleciona a opção de máscara de recorte. Esse é um dos jeitos de você pintar seu lineart. Escolha o pincel aí que você pinta, né? E agora, ó, tudo que você pintar vai tá delimitado aí nessa linha, ó. Ele não vai borrar o seu desenho, tá vendo? Eu tô warrago. Eu tô, eu tô, eu tô só tirando até adicionada, né? Eu tô me lembrando. Eu tô me lembrando. Obrigado.